Música As sessões ordinárias dos dias 12 e 13 de novembro ocorreram no espaço Centro Serra Convention Center, em Lages. O município da Serra recebeu a quarta edição do programa Lesc Itinerante. A iniciativa comemora os 190 anos do Parlamento catarinense. O diferencial dessas sessões é conceder espaço para que entidades das diferentes regiões catarinenses possam subir à tribuna. Ao todo, 30 entidades de Lages e municípios vizinhos foram apresentar seus resultados e levar demandas aos deputados. O primeiro a se pronunciar foi Antônio Serra, prefeito de Lages. Houve uma evolução muito grande da participação do parlamentar mais perto da comunidade, com mais condições. Hoje também a ferramenta que o parlamentar tem na questão orçamentária, ela significa muito. Meu caro ex-prefeito também, representa muito para nós que somos prefeitos municipais. Então, no dia de hoje, em nome da comunidade de Lages, eu queria agradecer sinceramente essa visita, que ela é histórica, ela é importante, e a gente espera, torce e acredita que com essa inovação da presença física no interior, mais perto de onde a população vive, a gente consegue fazer com que o parlamentar e o parlamento contribuam muito mais do que hoje ele já, ele já ajuda, ele já auxilia, ele já apoia. Não apenas entes políticos ganharam espaço durante as sessões. Empresários, líderes de projetos sociais, reitores universitários e representantes da área da saúde também fizeram suas falas. A CIL representa, de forma incansável, setores fundamentais da economia. Articula para ampliar o associativismo e operar a representatividade empresarial da Serra. Nosso compromisso não é apenas com nossos associados, mas também com toda a comunidade de Lages, buscando fomentar um ambiente de negócios e bem-estar de todos. Todas as iniciativas e relações do setor produtivo com o executivo legislativo em todas as esferas têm sido essenciais para fortalecer a infraestrutura local, gerar empregos e promover um ambiente competitivo e inovador. Desses projetos recebemos quatro prêmios de significância para nós, que é a Empresa Cidadã, o Prêmio de Responsabilidade Social do Guga Kirchner e o Prêmio Máximo da Educação, o Prêmio Educador Eupídio Barbosa. Também o Prêmio Santa Catarina pela Educação, promovido pela Fiesc. O nosso carro-chefe, alicerce do Instituto José Pascoal Baggio, foi o projeto Lendo e Relento. Ele surgiu em 2004, onde nós colocamos o jornal impresso nas escolas e atendemos mais de 58 mil estudantes, professores, estivemos em 13 municípios e 92 escolas, transformando vidas e fazendo a diferença para que as pessoas conhecessem a Serra Catarinense. O nosso campus oferece quatro cursos de graduação, agronomia, engenharia ambiental e sanitária, engenharia florestal e medicina veterinária. Nós já formamos, nesses agora, 51 anos, 6.229 graduados. Neste ano, o curso de medicina veterinária, por exemplo, que é o mais antigo, completou 3 mil graduados. Temos hoje sete programas de pós-graduação, todos eles em nível de mestrado e doutorado, boa parte deles em nível 5, com nota 5 na CAPES, né? E uma coisa a se destacar, já foram defendidas 1.720 teses e dissertações. Quero, neste momento, agradecer à bancada da Serra, ao mesmo tempo que pedimos aos nobres deputados apoio com novas emendas para o próximo ano, pois o valor total da construção dessa nova UTI perfaz o valor de 13 milhões de reais. Os deputados aproveitaram as sessões na Serra para aprovarem uma série de projetos de lei voltados para o turismo, economia e cultura. Os projetos aprovados aguardam a sanção do governador do Estado para virarem leis efetivas. Além disso, diversos outros projetos avançaram na tramitação das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Agricultura e Desenvolvimento Rural. Para marcar o fim da itinerante em Lages, o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, fez um balanço sobre as atividades do Parlamento catarinense na região serrana. Esse é um momento importante, é um momento diferenciado do processo em que a Assembleia vai ao encontro dessas pessoas importantes, desses atores importantes, para ouvi-los. Então, esta é a essência do momento de estarmos deslocando o Parlamento lá de Florianópolis para várias regiões do Estado de Santa Catarina.